O Sérgio era uma pessoa de uma disposição de trabalho extraordinária. Ele passava certeza de sucesso com cinco minutos de conversa. Ele acreditava nas coisas que ele fazia. Ele acreditava no jeito brasileiro de tratar as coisas. E ele tinha muita, mas muita certeza, sabe, da sua participação exitosa como representante da ONU lá em Bagdá. Foi uma perda irreparável para o Brasil, porque a gente não consegue produzir um diplomata da qualidade de Sérgio Vieira todo dia, todo ano. Isso é um processo seletivo na natureza que vale para tudo. Vale para uma semente, vale para um animalzinho, vale para um ser humano, ou seja... E ele era uma pessoa muito especial, era uma pessoa diferenciada. E foi um prejuízo enorme para a diplomacia mundial a morte do nosso companheiro Sérgio Vieira.